E aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no YouTube, e nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso desafio em busca aos 3.000 de rating, o nosso rating que agora está em 2.938, então a gente consolidou aqui o nosso rating em uma região interessante, mas ainda existe uma certa distância até a faixa de rating dos 3.000, então vamos ver se hoje a gente consegue realizar alguns avanços aqui. Então vou clicar no desafio, e vamos ver quem é que vai clicar para nos enfrentar nesse nosso episódio de hoje. O meu filtro está pegando de 2.730 até 3.350, mais ou menos, então é sempre aquela aflição para ver se vai aparecer um jogador de rating um pouco mais alto ou um jogador de rating um pouquinho mais baixo. Opa, e apareceu aqui um jogador de 2.910, ótimo, quem seria esse jogador? Ah, claro, eu joguei contra... eu enfrentei esse jogador no Tatestil, no finalzinho do ano, no início do ano passado, na penúltima edição do Tatestil. E... só que naquela ocasião eu estava de brancas, né? Foi uma partida complicada, que terminou no final das contas empatando. É, e agora a gente está jogando a nossa revanche aqui, só que no Blitz. Eu lembro que não só a gente... É, não só houve essa partida... É, nossa, como também... Como também aconteceu uma longa sessão de análise, né? Que eu lembro com bastante carinho, porque... Essa foi a primeira interação que eu tive com... Com jogadores de elite em análise, digamos assim. Porque o tempo todo ele ficava chamando o Guiri para participar das nossas análises. Isso é uma coisa que, inclusive, me chamou a atenção. Né? O quanto ele valorizava ali o... Digamos assim... É, o quanto ele valorizava ali a opinião dele o tempo inteiro. Vamos debespar, 3? E o quanto isso vai somando ali para um jogador desse, né? Assim, porque ano após ano, assim, está em constante contato com o cara desse, com certeza... É, termina agregando coisas. Eu fui e voltei com o meu bispo, porque eu estava preocupado de... De que se a gente entrasse na mesma posição, ele tinha um bispo B2 e o cavalo estava pisando aqui em C6. Espera aí. Isso é um dos esquisitos, hein? Tá, mas parece que funciona. Não, tudo bem. Se funciona, funciona, né? Talvez cavalo D5. Eu não acho que eu estou pior aqui, pessoal. Essas posições são meio enganosas, viu? Não pensem em vocês que eu não estou passando por alguns pequenos problemas aqui. Por que eu estou? É, eu já vi muita partida, assim, do... Do grande Anderson Wolf. Onde ele terminava pressionando os seus adversários em posições parecidas com essa. Mas eu não acho que... É, eu não acho que aqui eu estou diante de... É, de um caso como esse. Porque eu tenho... É, eu tenho bastante atividade. Se bem que eu furei uma coisa importantíssima. Depois de torre B6 e torre C2, ele tem torre por... Torre por A6 que eu não tinha visto. Eu ainda vou jogar torre C2, porque eu não quero ficar me defendendo passivamente. Mas tem... De fato, tem esse lance. E aí, depois disso, eu faço o quê? Talvez eu tomo... Acho que eu tomo e jogo torre F2, né? Desculpa, eu tomo e jogo torre C8. Eu poderia ter evitado tudo isso e feito outra coisa ali atrás. Mas eu simplesmente não queria mesmo. Acho que agora eu vou para cá. Bom, e é claro que se eu tiver tempo de jogar, digamos, H5 e depois torre C2, a minha posição estaria não somente igual como ficaria melhor, mas eu não vou ter tempo de fazer essas coisas, né? Ele vai ficar ameaçando coisas minhas aqui. Não sei exatamente como. Por exemplo, torre A4 eu já forço o empate. Porque eu sou forçado a vir para cá. A minha torre não tem nada o que fazer em outras casas. Ao mesmo tempo, eu não sei se ele tem grandes coisas para fazer tirando isso, pensando bem. Porque rei F1, eu dou cheque, rei 1 torre H2, torre por E4 torre H1, rei E2 torre C2, rei D3 torre por D1, rei C2 torre por A1. E aí fica esses dois piões passados aqui contra esses quatro piões meus. Eu acho que na posição final ele está bem, viu? Porque os piões dele estão um pouco mais avançados. Mas acho que ele vai repetir. Tudo bem, eu não vejo nenhuma razão para recusar a repetição. Apesar de achar que o meu adversário estava um pouco melhor ali na posição final. Não sei se ele quer continuar aqui o match ou não. Mas deixa eu só mostrar para vocês, porque essa variante é realmente interessante. Então o que eu estava dizendo para vocês é que aqui eu achava que esse lance poderia prosseguir com a partida, porque... Ah, se bem que o computador está mostrando aqui que eu tenho torre por A2, que é um lance que eu não tinha visto. É porque eu pensei que eu teria que dar esse cheque e capturar aqui em H2 agora. Ah não, perdão. O cálculo foi feito com a torre em A4, na verdade. Desculpa. Era rei F1 aqui. E aí depois de rei F2 e toma. Essa era a posição que eu tinha dúvida. Porque eu dou cheque, mais um cheque. E depois de rei D3, acaba entrando nessa posição aqui. Aí o que eu comentei com vocês é que fica esses dois piões passados aqui contra esses quatro piões meus. Eu acho que ele está melhor aqui. Eu desconfiava que talvez ele pudesse estar até ganho. Porque apesar de ele ter um pião a menos, os piões dele estão um pouco mais avançados do que os meus. Então eu imagino esses piões andando aqui com muito mais facilidade do que esses meus. Até porque os meus ainda estão aqui na primeira fileira. Enquanto que os dele já estão pisando aqui na quarta e posteriormente na quinta, etc. Então essa não era uma posição que eu gostava muito. Mas enfim, meu adversário, talvez por não ter visto essa variante, ele acabou repetindo ali atrás. Mas claro que a posição é muito próxima da igualdade. O próprio computador está dizendo que isso aqui está perto de estar igual. Bom, tudo bem. Pegamos agora um jogador de 2740. Como eu já disse para vocês, é importante nesse tipo de match... É importante nesse tipo de match tentar evitar de largar empates pelo caminho. Então o objetivo aqui... O objetivo aqui é tentar, digamos, jogar duas ou três partidas com esse jogador sem empatar nenhuma. Vamos ver se vai funcionar. Bom, vou capturar uma parte de bispos. Tá, esse adversário está jogando de honor que está me preocupando um pouco. Não exatamente pelos... Não exatamente pela minha posição, né? Eu acho que a minha posição é muito boa. Porque eu tenho parte de bispos e tudo mais. Mas é... Mas é... Assim... Tem alguns indicativos aqui de que a gente pode ter problemas com esse jogador. Porque o que acontece? Ele está jogando de maneira bem irregular, né? Assim, até aqui. Eu consegui estabelecer aqui uma grande vantagem estratégica sem muita resistência por parte dele. Isso não é uma coisa tão comum nessa faixa de rating. E toda vez que isso acontece, existe um certo risco da gente estar, digamos assim, lidando com forças maiores. Vamos colocar assim. Mas não sei se é o caso dele, tá, pessoal? É só um padrão que existe aqui no chess.com. Mas não necessariamente esse jogador está... Está seguindo com esse tipo de coisa também. Vamos ver. É, por uma hora a minha posição é muito boa, né? Assim, provavelmente até mais do que isso. Porque eu estou ameaçando o B4. A dama dele está meio sem casa. Eu tenho um par de bispos. Esse cavalo está fora de jogo. A posição realmente é muito difícil. E eu não vejo nem muito o que ele poderia... Ah, talvez cavalo F5, hein? Porque esse B4 é o cavalo por D4. Tá, esse também parece um lance resistente. Vamos de B4. Ah, e esse? Porque dama aqui, ele tem torre D7 que protege todas as peças dele, né? E se eu for e voltar ameaçando o bispo por B5 e cavalo E5... Tá, vou fazer isso. E agora eu volto. Ameacei bispo por e também ameacei cavalo E5. Que são duas ameaças bem graves. E se A6 protegendo o pinhão de B5, além do cavalo E5, eu também tenho o bispo D1 prendendo a dama. Porque enquanto ele não joga A6, a dama sempre consegue recuar para cá, né? Para A6. Mas naturalmente, depois que ele faz um lance como A6, a casa é perdida, né? Tá, esse? Será que eu tomo aqui ou eu tomo simplesmente o bispo, hein? Vamos calcular um pouco. Tá, bispo por B5. Qual é o truque dele? Eu não tô vendo. Então B3, bispo D7. Parece o final da variante, né? É não, porque esse é o capturo. Claro, esse seria um ótimo lance se não fosse por isso. Porque aí depois de bispo por D7, ele tem dama G6, né? Eu vou evitar continuar, digamos, o match com esse jogador, porque é um pouco estranha essa partida toda, né? Não tem nada, assim, a partida não teve nada de esquisito no final das contas. Mas eu já tive experiência aqui com alguns jogadores no chess.com de... Assim, o padrão ele é muito parecido, né? Você... Ah, esse sim é um fortíssimo jogador e que a gente não precisa ficar preocupado com absolutamente nada. Então vamos lá. Preocupado no sentido de estar acontecendo algum problema. Porque esse, além de ser um jogador bastante forte, também... Ele também tem um canal no YouTube, se eu não me engano. Ou na Twitch, agora eu não lembro. Esse lance não deve ser, digamos, dos mais impressionantes, mas... Tá aí, é um lance. Vamos do que agora? Cavalo B3, provavelmente, seguido de E5, né? O problema é que se eu fizer isso, eu vou cair direto na preparação dele, com certeza, né? Que, assim, a preparação dele deve girar toda em torno de se proteger contra isso. Ele toma, toma e joga bispo C6, eu suponho, né? E aí dama G3... E cavalo E4, deve ser o ponto. Tomo, tomo, bispo D3... O duro é que se eu não fizer isso, eu vou ter que fazer algum lance bem mais passivo, né? Ah, vamos lá, pessoal. Eu não tô muito feliz com isso, mas... Fazer o quê? Quer saber? Não vou jogar F por E5. Vou jogar bispo D3. Mas por ter certeza que ele preparou alguma coisa contra o outro lance. É, eu vou continuar jogando normal aqui. Porque compensação pelo peão sempre tem numa posição como essa, né? Não é pra isso aqui ser o fim do mundo. Talvez seja, pensando bem. Talvez seja. Bom, vou ter que capturar aqui. E jogar F5. De novo, sempre tem compensação numa posição como essa, porque... As minhas peças estão bem centralizadas, cavalo C5 tá chegando, cavalo E4 também. Mas é claro que não tem como ele tá pior aqui mais, né, pessoal? Não que um dia ele tenha ficado pior, mas aqui definitivamente ele não tá. Cavalo C5, cavalo D4, cavalo E6, cavalo F3, cavalo C7, cavalo E1. E não tem continuação nenhuma, né? Tudo bem, vamos ver se tá F5. Esse adversário, ele é particularmente perigoso por ser um especialista mesmo nesse tipo de ritmo. Então, ele sempre tem algumas linhas, pelo que eu percebo, assim, dele, ele sempre tem algumas linhas particularmente eficientes pra blitz. E isso termina tomando um certo tempo da pessoa aqui pra resolver os problemas e tudo mais. Ele joga rápido, ele... Assim, ele tá sempre muito atento aqui aos... A todos os possíveis golpes táticos. Então, assim, é um tipo de... É um tipo de xadrez bem eficiente mesmo aqui pro blitz, né? Não é um tipo de xadrez que eu tento jogar, digamos assim. Então, são filosofias diferentes. Mas vamos ver. É porque aqui a minha compensação, ela tá começando a assumir... Proporções meio... Meio desagradáveis pro meu adversário, né? Quer dizer, eu tava até agora falando só em termos de compensação e eu não sei mais... Se é só isso, né? Ou se ele tá começando a ficar pior. Acho que por enquanto não. Porque ele deu um jeito de ativar a torre dele ali. É, a posição tá confusa. Ah, isso até eu pendurar a torre de dama por C2, né? Agora eu tô oficialmente perdido. Claro, porque... É, agora eu vou ter que jogar isso... E tentar me salvar aqui numa posição totalmente... Desastrosa. Eu pendurei completamente a torre por C2. E era um golpe simples, né? Mas tudo bem. T3 deve ganhar, né? T3 já deve estar ganhando. Torre por, peão por... Eu vou ter que jogar... Eu não vejo nem como prosseguir aqui agora. Porque... É, torre por E5, dá pra jogar? Não, né? Não, não dá pra fazer isso também. Porque ele joga D2 no fim e depois torre C1. Tá. Vou capturar. 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 Bom, esse aqui é um pre-move seguro. Tá. Esse foi um pouco desnecessário, porque agora... É, dá na mesma, na verdade, né? Eu tô igualmente perdido. É, e agora vai ganhar bem fácil esse final de peões, esse peão adversário. É bem jogado por parte dele, né? Não tem muito o que a gente se queixar, digamos assim. Ok. Bem jogado. Vamos lá, próxima. Ok, meu adversário jogou E4. Eu vou jogar E5 pra variar um pouco a nossa siciliana. Vou jogar com G6. Bispo G7. E essa posição é pra gente estar bem firme, bem sólido, né? Eu não tô melhor, assim, não tem porquê a gente tá melhor, mas... Pior, a gente também não vai tá. Ok. Bispo B7, talvez. E agora... Eu tenho que tomar um pouco de cuidado pra jogar Torre 8, pra não enfraquecer meu ponto aqui de F7, né? Que aí pode motivar ele a tentar passar o Bispo pra cá. Então vamos C5. E agora vamos jogar 5. Eu tô me mantendo flexível aqui em relação ao meu cavalo, porque eu acho que no momento que eu tirar o meu cavalo daqui, talvez ele... Ele se anime a jogar E5 ou F5. Enquanto o meu cavalo tiver aqui onde ele tá, não dá vontade de jogar nenhum desses dois lances, né? Porque o meu cavalo protege essas casas. É isso. Agora... Volta... Aquela vontade de jogar... O Cavalo E5, né? Mas isso fecha o meu Bispo aqui dentro, que é uma outra coisa desagradável. Esse P1 tá caindo, viu? Toma o Bispo P4, porque o Bispo H6 eu tenho o Dama F6 intermediário. Não, mas é... Assim, é uma... Seria de uma... Essa sequência seria de uma... Estranheza absurda, né? Mas tá dando vontade. Bom, em Cavalo E5, o Bispo G5 parece bem chato. Então, esse eu vou realmente evitar. Eu duro que não é simples de fazer lance aqui agora. Talvez Dama E7, então? Vou ficar aqui meio... No meio do caminho. Mas aí, Bispo B5, né? Tá. Vou jogar Bispo C6. É um lance meio de espera, né? Que eu realmente não tava vendo o que fazer. Todo lance que eu tava pensando em fazer tinha algum problema diferente. É Bispo G5. A ideia é que eu tenho Bispo por C3 intermediário, né? Bispo C4, eu tenho Cavalo E5. Que chega bem. E lances como o Dama F2. Eu, no mínimo, volto a minha torre pra cá. Ou seja, eu até gosto da minha posição, mas eu não quero fazer lance nenhum. O que é um paradoxo. Mas tem posições que são assim. Elas são boas. Você só não pode fazer nada. Tá. Por que eu não posso jogar Bispo por C3? Porque ele joga o quê? Tá. Vamos descobrir, pessoal. Eu não posso não jogar Bispo por C3, né? Ah, ele pendurou o lance. Isso é uma ótima notícia. É porque eu pensei que tinha algum golpe vinculado a isso que aconteceu aqui. Mas, aparentemente, ele só acabou pendurando mesmo o meu golpe, né? Aí, agora eu vou ter que passar por alguns problemas porque eu não tinha visto esse cheque dele. E o pior é que eu não só não tinha visto, como agora eu tô totalmente perdido, né? Eu tinha como me defender disso? Eu tinha que ter jogado Rei G7, né? Tô tentando pensar em algum lance aqui pra me salvar, mas eu não vejo nada pra fazer. Vou ter que jogar D5. Aliás, é pouco provável que isso vai salvar a minha pele aqui, pessoal. Rei F8 leva mate. Só me resta subir com o Rei. Aí, se eu não perder fazendo isso, é um verdadeiro milagre, né? Eu não tô vendo imediatamente como é que eu levo o mate, mas, de algum jeito, vai acabar acontecendo. Apesar que, sabe, eu não tô vendo onde é que tá o mate. Claro que, de um jeito ou de outro, a minha posição, ela não é... É, a minha posição, ela não é... Nada que eu possa me orgulhar, digamos, né? Mas não ter levado o mate ali foi um verdadeiro milagre. Verdade seja dita. Tiveram várias bizarrices já essa partida, né? Primeiro... Que a gente ganhou uma peça ali e quase levou o mate na sequência. Depois... A gente escapou milagrosamente ali do... Daquele ataque que ele tava iniciando. E vamos ver, né? Quem sabe alguma... Algum outro milagre não aconteça. F4. Bispo d4. Certo. Bispo é 5. D8. 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 Não, duro que ele escapou. É, o rei dele escapou. Tudo bem. Agora a gente vai perder, né? Não tem muito... O que ser feito. Não tanto na posição e no tempo mesmo. É, agora na posição também. Ok, esse não é o início de match que a gente sonhava. Mas nós já vimos coisas parecidas antes. É, vamos tentar não perder a cabeça aqui. Não tem porquê. 2x0 não é um... Um placar tão ruim e dá pra ser revertido. Tá, vou rocar. É porque as partidas em si... O que a gente pode dizer das partidas em si até agora, pessoal? Não, a última partida foi realmente um acidente. Foi uma derrota totalmente acidental. A primeira não. Ou seja, a primeira tava dando uns sinais meio esquisitos. Agora, a segunda não. Acho que a gente não tem muito do que se queixar por enquanto. É mais manter o ritmo sem se impressionar tanto. Com o placar. Dispar 3. É porque, de novo, eu não sinto que... Digamos que o meu adversário tá jogando de maneira assim tão convincente. A ponto da gente... Começar a se preocupar. A propósito, o cavalo por f7 funciona? Não, né? Turre por f5, cheque. Rei g8 e o rei escapa. Porque bispo é 6... É, não, não funciona. Tudo bem. Cavalo por f7, rei por f7, bispo é 6, rei por e6. Tá. Eu não vou fazer isso, mas eu vou manter as damas. Eu vou manter as damas porque esses temas de cavalo por f7 estão chamando um pouco... Atenção. Bem que eu tô percebendo que eu também tô levando alguns golpes aqui embaixo. Por exemplo, o cavalo por f7, eu tô levando o bispo d4, né? Ah, não. Eu tenho c por d e e3 depois, me salvando. Tudo bem. Então, vamos lá. Ah, ele tomou simplesmente. Tá, confesso que por esse eu não tava esperando. E se eu jogar isso... É porque agora tá cheio de temas, né? Torre por f4, c5... Eu achei que ele ia tentar fazer qualquer outra coisa que não fosse tomar o meu cavalo. Bispo d4, cheque ali atrás. Tava me incomodando, inclusive, muito. Mas eu acho que pião por seguido de e3 funciona. Porque a minha dama protege a terceira depois, né? Tá, talvez ele vai jogar dama g5 aqui. Como é que eu vou seguir? Porque torre por f4, ele volta o rei, né? Então, talvez eu comece com c5, cheque. Só que aí rei f8, torre por f4 e bispo f6. Bom, aí no mínimo eu jogo torre por f6 e torre f1. Ah, esse lance eu absolutamente não vi. Esse lance eu achei que não funcionasse. Tá, eu acho... Tá, eu vou começar com isso. Ah, e se esse eu tenho esse, né? Acho que ele não viu isso. Claro, porque agora eu tenho c6, cheque, que tá ganhando na hora. Ele tem que tampar de torre, mas aí torre por d7 tá matando. Ok? Vamos pra próxima. Tá, aparentemente o meu adversário não quer mais jogar isso. É, porque eu mandei aqui o convite de desafio, o... Eu mandei aqui o pedido de revanche, mas meu adversário não tá aceitando. Talvez ele não queira prosseguir. O match parou de um jeito esquisito, né? Porque ao mesmo tempo a gente começou perdendo de 2 a 0. Mas como eu disse pra vocês, aquela última partida não tava dando bons indícios pra ele, apesar dele ter ganhado. E aí acabou acontecendo essa daqui, né? Que foi uma partida bem violenta mesmo. O que eu tava dizendo pra vocês é que de início eu pensei que aqui ele tinha bispo d4, cheque. Porque qual que é a ideia? Depois de peão por e dão a por, primeiro eu pensei que eu só tinha torre f2, e aí termina caindo essa torre aqui embaixo. Mas aí depois eu percebi que eu tinha esse lance. Porque a minha dão protege esse peão. Então ele não tem dão a por porque eu troco. E torre por pode parecer de início uma coisa muito grave, mas eu não acho que seja, pessoal. Quer dizer, ele vai ter um descoberto depois, mas acho que eu posso dar cheque aqui, e depois de rei h6, não sei, a minha impressão é que eu devia ter algum lance pra fazer, eu não sei exatamente qual. Por exemplo, bispo b2 talvez seja um lance. É porque se torre por b3, eu tenho bispo por d4, cheque, e eu tô ganhando tudo. Se bem que eu acabei de perceber que isso aqui, isso aqui é um curioso mate, né? É engraçado, porque assim, se não fosse um mate, a variante faria sentido. Porque assim, o outro lance que eu tava vendo de descoberto era esse, só que aí eu cubro com a torre, e por incrível que pareça, ele não tem como se descravar aqui em paz. Quem tá chegando agora no vídeo não vai conseguir, vai achar que eu tô completamente doido, né? Porque todas as peças estão caindo. Mas tem um ponto aqui que eu tô fazendo, né? Que eu tô cravando aqui, de fato, a dama dele, e de um jeito bem desagradável. Aqui, por exemplo, torre por g3 já não faz mais sentido nenhum, né? Porque ele não tá me dando cheque com a dama também, então eu posso recapturar aqui a torre. Esse aqui ele até pode tomar, mas aí eu capturo, capturo, e ele tem uma torre inteira menos. Só que o problema é que depois de bispo por b2, ele tem torre por mate, né? Então, peraí, cadê a minha defesa aqui depois de torre por e3? É, porque a minha, digamos, a minha intuição era a de que eu tinha que ter algum lance aqui pra fazer, mas talvez eu não tenha. É, talvez eu não tenha. E aí, nesse caso, eu tô realmente perdido, né? E aí o bispo d4 funciona. Toma, toma. É, esse sim é o momento que dá pra colocar no computador. Tá, se e3, torre por e3 realmente funciona aqui, que coisa. Eu achei que eu tinha algum lance aqui pra fazer, mas não tenho. E é uma coisa que a gente foi percebendo ali durante a partida, né? Mas aqui o computador tá dizendo que eu tenho esse. Toma e volta o bispo pra cá. E aí ele tá dando vantagem pro branco. Que pode, de novo, parecer uma grande maluquice, mas é que o meu adversário, apesar do meu rei tá parecendo... Apesar do meu rei parecer exposto aqui nessa posição, pessoal, é o rei dele que tá levando mate. É, porque eu que tô ameaçando coisas gravíssimas ali em volta. Por exemplo, uma das linhas principais do computador é ele jogar torre 3, mas depois de cavalo aqui e rei g7, eu tenho pra começo de conversa esse tema, né, que já é um problema. E ele não tem pra onde tirar o rei, na verdade, né? Então torre 3 parece até um lance um pouco imprudente. Mas mesmo que ele fizer um lance como, por exemplo, o dão a g7, eu posso jogar torre por, e bispo b2 tá ameaçado, c5 em algum momento também vai acabar virando um lance, né? E o rei dele é que tá sob perigo, mais uma vez. Essa foi uma partida bizarra, né? Assim, todo match foi... Foi um match bastante violento, é uma pena que tenha acabado aqui. É o meu adversário, talvez... Eu sei que esse é um jogador que vive... Ele faz muita live, muita coisa assim. Talvez ele tá no meio de algum torneio, alguma coisa, e não quis prosseguir aqui com o match. Mas não tem problema. Acho que foi um dia legal aqui de partidas. O nosso rating se manteve aqui na região dos 2,930. Vamos ver se no próximo episódio a gente consegue realizar avanços, né? Porque a gente tá conseguindo se manter, mas ao mesmo tempo não tá fácil subir esse nosso rating aqui ultimamente. Vamos colocar assim. Mas por hoje era isso, pessoal. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam das partidas. E vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.